Na noite desta quarta-feira, dia 7, por volta de 21 horas, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que estaria ocorrendo um roubo a uma sorveteria do bairro Marciano Brandão. Imediato, as equipes policiais se deslocaram ao local, onde colheram informações a respeito desse crime e iniciaram, então, os rastreamentos. Foi intensificado, então, o rastreamento, sendo localizado um veículo suspeito. Esse veículo foi acompanhado, abordado. O condutor e dois ocupantes também foram abordados e se tratavam dos autores. Foi recuperado um celular da vítima e pouca quantidade em dinheiro. No bairro São Judas e, no último sábado, no bairro, aliás, no bairro não, no povoado de São João da Serra Negra. Então, a Polícia Militar conseguiu fazer a prisão em flagrante delito de uma associação criminosa, três pessoas, utilizando-se de um veículo preto para a prática de crime, que também foi apreendido e será encaminhado para o pátio credenciado do DETRAN. Olha, a Polícia Militar não tolera nenhuma situação de crime. Nesse caso, agora, os autores estavam utilizando de uma réplica de arma de fogo, tipo pistola, de cor preta. Essa réplica foi apreendida também. Então, nós não toleramos, mesmo que em situações que sejam simulações de arma de fogo, a Polícia Militar vai enviar todos os esforços e vai colocar esses criminosos atrás das grades. O modo dos operantes deles era da seguinte situação. Ficavam dando cobertura no veículo, nesse sedã preto. Um ficava portando de longe essa arma réplica para não ser identificada como uma réplica. Então, ele ficava mais de longe. E o terceiro autor, ele chegava a rendir as vítimas, tomava ali o celular e o dinheiro que tivesse e eles evadiam do local, nesse veículo preto.